Domingo, quase 50 anos de sucesso, o Porsche 911. Dá pra ver que o carrão quase não mudou. O lançamento dos novos Honda Fit e CRV. São duas novidades de uma só vez. Difícil achar obstáculo que ele não encare. Embarque com Emílio a bordo de um Jeep Wrangler, que além de aventureiro, oferece conforto. Segurança, ele também se sai bem. Vroom, Domingo, 8 e meia da manhã, no SBT.